Salve, salve pessoal, bora lá para mais um vídeo. Hoje vamos trabalhar com os conceitos liberdade e livre-arbítrio, citando especialmente Spinoza e também a neurociência, discutindo se, afinal de contas, existe ou não existe livre-arbítrio. Essa é a questão deste vídeo. Antes de começar o tema, peço para vocês comentarem aqui nos comentários do vídeo filosofar é preciso, curtirem o vídeo, se inscreverem aqui no canal e me seguirem também nas outras redes. Eu quero começar o vídeo fazendo a seguinte pergunta. Por que tomamos certas decisões e somos afetados pelas coisas de uma certa maneira? Pensem sobre essa pergunta. Por que nós tomamos certas decisões? Nós decidimos de tal maneira por livre-arbítrio, por mera escolha, ou tem fatores que escapam a este livre-arbítrio e determinam a nossa escolha? Então, essa é a questão norteadora aqui. Eu quero que pensem sobre isso. Vocês acreditam que há livre-arbítrio ou não? E também vocês podem comentar aqui nos comentários sim ou não. Comentem sim para quem acredita em livre-arbítrio, existe sim livre-arbítrio, e comente não para o pessoal aí, para a galera que diz que não há livre-arbítrio. Ok. Bom, frequentemente temos a impressão de que quanto mais a ciência avança, menos conseguimos pensar em nós mesmos como seres livres. Então, o debate do livre-arbítrio é um debate que é medieval, é um debate que vem com Santo Agostinho, até porque antes de Santo Agostinho, no período antigo, na Grécia, por exemplo, a concepção de liberdade era uma liberdade sempre atrelada ao meio social, nunca apenas do indivíduo, mas sempre do meio, né? Então, os indivíduos gregos, as pessoas gregas, elas falavam em liberdade, mas falavam sempre numa liberdade social e política. Já a partir do medieval, com Santo Agostinho, com a obra do livre-arbítrio, nós temos essa concepção ganhando força, que há sim livre-arbítrio, que os indivíduos escolhem via o livre-arbítrio este caminho e não aquele, e Agostinho associa isso com o cristianismo, com as escolhas, com o pecado. Claro que os estoicos já tinham falado sobre a possibilidade do livre-arbítrio antes do Agostinho, mas de forma mais acabada isso vem com o Agostinho. Bom, então, e hoje? E hoje nós temos o avanço da ciência, da neurociência, e ela caminha apontando a inexistência do livre-arbítrio. Claro que aqui, pegando algumas pesquisas pontuais que acabam defendendo essa concepção. Bom, por isso mesmo eu quero destacar agora um pouco sobre a neurociência e sobre uma pesquisa, resumindo essa pesquisa e mostrando qual a concepção de fundo dessa pesquisa. Bom, o livre-arbítrio não existe, dizem os neurocientistas. Ok, mas vamos para o experimento agora. Experimentos que vêm sendo realizados por cientistas há anos conseguiram mapear a existência de atividade cerebral antes que a pessoa tivesse consciência do que iria fazer. Bom, se é possível mapear antes da ação, então isso significa que a pessoa não tem livre-arbítrio para escolher esse ou aquele caminho, essa ou aquela, decidir por essa ou aquela escolha, se é possível mapear e saber previamente aquilo que a pessoa ia decidir. Bom, um deles, um pesquisador, o Stephen Bould, ele e a sua equipe, eles realizaram exames de ressonância magnética em 12 voluntários, todos entre 22 e 29 anos de idade. Bom, a tarefa era a seguinte, era apertar um botão com a mão direita ou à esquerda. O resultado, vamos para o resultado. O resultado é o seguinte, os pesquisadores conseguiram prever qual seria a decisão tomada pelos voluntários sete, exato, sete segundos antes deles tomarem consciência do que faziam. Bom, então apenas um experimento aqui citado, mostrando justamente esse elemento da relação entre o livre-arbítrio e a ciência, o livre-arbítrio e a neurociência. Bom, e não é só a ciência que nos levanta essas questões, que leva a questionar esse tipo de assunto, da existência ou não do livre-arbítrio. A influência da mídia sobre os nossos gostos, posições políticas e formas de nos vestir e agir é apenas mais um exemplo do que pode suscitar dúvidas sobre a existência de uma liberdade de fato. Então, aqui eu citei a neurociência por meio de experimentos, onde nós conseguimos prever antes, previamente, aquilo que os indivíduos iriam escolher. Mas é fácil de perceber o quê? Que, por exemplo, a mídia, as redes, elas acabam influenciando muito na forma como nós enxergamos o mundo. Elas formam o nosso gosto, as posições políticas, as posições políticas, um exemplo bem atual de grupos, onde determinadas pessoas, por fazerem parte de determinados grupos, acabam pensando dessa maneira e não daquela. A forma de nos vestir, a forma de agir, enfim, tudo isso acaba sendo influenciado pelo meio. O ambiente acaba influenciando. E aqui há vários autores que vão trabalhar com isso, Durkheim, Mauss, enfim, falando justamente do meio, do ambiente, que acaba determinando as nossas escolhas e a forma como nós pensamos. Bom, nesse sentido, o que se coloca são questionamentos sobre a possibilidade da liberdade. Mas, a partir de agora, eu quero levantar a seguinte pergunta. O que se costuma entender por liberdade? Até aqui eu citei a neurociência, eu citei a questão da mídia e das redes, que determinam a nossa forma de agir e de pensar. Mas o que se entende por liberdade? E aqui, então, eu trago logo a seguir o Spinoza. De forma geral, nós consideramos liberdade e possibilidade como conceitos inseparáveis. De forma geral, se eu perguntar para qualquer pessoa o que é liberdade, essa pessoa vai associar liberdade com possibilidade, com possibilidades. Ah, eu sou livre quando eu possuo possibilidades. Eu posso escolher entre A, B e C. Eu não sou livre quando eu tenho apenas um caminho, A, e os demais são anulados. Essa é a concepção geral de liberdade. É a concepção do senso comum e é a concepção de muitos pensadores. Como eu já tinha citado antes, o próprio Agostinho, que é o primeiro grande teórico na filosofia que vai trabalhar com essa concepção, vinculando essa concepção com o cristianismo. Só podemos ser livres se tivermos a possibilidade de escolher entre uma série de alternativas e se essa escolha não for determinada por algo externo a nós. E aí, nesse caso, se há alternativas e se não há algo externo determinando a escolha, bom, aí eu sou livre. Em outras palavras, geralmente entendemos liberdade como livre-arbítrio. E é esse o sentido, então, de livre-arbítrio. Possibilidades, não coação externa. No entanto, e aqui eu cito agora sim, eu vou citar o Espinosa. Antes eu tinha citado o Agostinho, agora o Espinosa. No entanto, será que só é possível pensar em liberdade como livre-arbítrio? Só existe essa forma de pensar a liberdade? Bom, eu já citei que não. Já citei os gregos, por exemplo. Os gregos enxergavam a liberdade não no sentido de livre-arbítrio, mas no sentido de um elemento social, de um elemento político. O indivíduo só é livre quando ele vive coletivamente, quando ele vive na polis, quando ele vive na cidade. E essa relação entre a cidade, os deuses, os costumes, é que determinam a liberdade de um sujeito grego. Então, essa é a visão dos gregos. Já a partir do medieval, especialmente de Agostinho, já surge essa concepção via o cristianismo do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é central para o cristianismo, diante das escolhas, pecado e tudo mais. E aí nós entramos no período moderno, e aí nós temos, entre várias posições, claro, nós temos a do Espinosa. Para a Espinosa, a liberdade não tem nexo algum com livre-arbítrio. Ela equivale, pura e simplesmente, à autodeterminação. Liberdade equivale, para a Espinosa, à autodeterminação. O Espinosa vai trabalhar com, na sua ética, ele vai trabalhar com a substância, os atributos e os modos. A substância é tudo o que há, é causa sui, é Deus, é a natureza. Os atributos são infinitos, mas nós, seres humanos, conhecemos apenas dois, rescóditos e resistência, pensamento e extensão. E os modos são as modificações da substância. Diz Espinosa que somente é livre aqui, a substância. A liberdade está aqui, a liberdade está aqui em Deus, na substância, que é o todo. E não nos modos, que são as modificações, que é o mundo, que são todas as coisas que há no mundo, são os modos. Aqui não há liberdade, aqui há liberdade. Então, segundo esse conceito de Espinosa, a liberdade é seguir a natureza. Por isso, ele vai atrelar a liberdade, não com livre-arbítrio, não com possibilidades, com escolhas, mas com autodeterminação. Mesmo que tenhamos de decidir por algo, nossa decisão será livre se aquilo que a determina por vier de nossa própria natureza. Isto é, de nós mesmos. Então, é uma concepção aqui que é diferente da concepção que defende, de várias concepções que defendem o livre-arbítrio. Bom, para concluir dessa forma, não precisamos entender que, por existir genes de alguma maneira responsáveis por nossas ações, isso implica que não sejamos livres. Os genes são apenas uma parte de nós mesmos e da necessidade de nossa natureza. Por que eu estou falando isso agora? Porque eu comecei falando dos neurocientistas, que dizem que não há livre-arbítrio. Citei o Espinosa, que também diz que não há livre-arbítrio, porque ele atrela isso à autodeterminação, à liberdade, à autodeterminação. Por isso mesmo, nós podemos falar, né, que não precisamos entender que, por existir, por exemplo, genes de alguma maneira responsáveis pelas nossas ações, que determinam as nossas ações, são esses genes que determinam e não o livre-arbítrio, não a minha escolha. Isso implica que não sejamos livres. Bom, os genes são apenas uma parte de nós e da necessidade da nossa natureza. Igualmente, não precisamos, por exemplo, pensar que por gostar de algo da moda, isso significa que tal gosto seja determinado exclusivamente por uma causa externa. Se, de fato, reconhecemos tal gosto como algo que realmente nos pertence, bom, aí ele é nosso. Segundo essa visão, por exemplo, de Espinosa, da autodeterminação. Bom, pessoal, então aqui eu citei especialmente duas obras, dois textos. O primeiro texto foi o texto Ética, de Espinosa, e o segundo texto foi o texto Liberdade não é livre-arbítrio, de Machado. Então, esses são os dois textos que eu preparei esse vídeo. E então fica aqui a pergunta para vocês responderem se vocês acreditam ou não em livre-arbítrio. Comentem aqui sim ou não. E quem chegou até aqui, no finalzinho do vídeo, põe um emoji de coruja aqui nos comentários para saber que vocês chegaram até o final do vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.